São 6 horas mais 14 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto. Estamos começando mais um programa debate esportivo. Programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes. Programa debate esportivo que tem aí o apoio da revistaria do Pedrinho, há 40 anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. É de Leite Produção, audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. É de Leite Produção, telefone 99727-5559. Atenção Arassatuba e região. Chegou o gigante da construção, do base ao acabamento, com materiais elétrico, hidráulico, porta de alumínio, de madeira e uma infinidade de materiais para a reforma e a construção da sua casa. O gigante da construção fica na rua do FICO 441, de frente à Caixa Econômica Federal e os telefones 3441-2113 e 99610-2113. O gigante da construção. E aí tem dessa, hein? Tem mais ainda. Você encontra os melhores preços da cidade e da região. Vai lá no gigante da construção. Falou em tinta, até com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Arassatuba. Em Arassatuba, a Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 991097284. Se você está afim de comprar uma bicicleta, uma bike para passear, curtir com você, com a família, com a sua namorada, com a sua esposa, vai até a Real Bike. Você vai encontrar bike com os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão, sem juros, hein? É somente na Real Bike, na Avenida Mário Covas, Covas 2599, de frente à antiga Cobraque e o telefone é 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia. Tabata Veículos, rua Cristiano Olsen, 1517, entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias e o telefone é 3621-2405 e 99741-7500. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil fica na rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim e o telefone é 3622-5482. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Flamengo, o Atlético Mineiro, que venceram ontem pela Libertadores. Também vamos falar do Fluminense, né? Que também busca uma vaga hoje também na Libertadores. Mas hoje nós estamos recebendo, para bater um papo conosco aqui, Diego Moreno. Diego Moreno que faz um trabalho educacional nas periferias da cidade e há muito tempo que a gente não falava com o Diego, né? Também que essa pandemia todos, ficamos todos sumidos, as competições, os trabalhos paralisados, mas agora com a volta aí aos poucos, gradativamente, o Diego está aqui hoje para bater um papo conosco. Boa tarde, noite, Diego. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Beto. Agradeço mais uma vez o convite, a parceria aí que você tem com a gente, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui expondo um pouquinho do nosso trabalho. Então, é muito prazeroso estar aí com você aí. Brigadão, viu? Bem, o Diego, a gente tem, né? Falado, né? Intervestado o Diego desde a época que ele começou aí com a NASF, né? É NASF, né? Lá do São José. Oi? NASF São José, é isso aí. NASF do São José. Só para recordar, fala um pouquinho aí como é que tudo começou esse trabalho lá no São José e com as NASF, ô Diego. Então, Beto, começou através de uma agente de saúde, né? Que identificou que algumas crianças ficavam num bairro ali ocioso, num tempo ocioso, né? Tempo extraescolar, né? Então, a gente começou com um trabalho de iniciação esportiva ali. Aí, começamos com o futsal e a gente viu o talento em alguns meninos. A gente falou, vamos investir nisso, né? Aí, comecei a estudar o futsal, né? Comecei a gostar mais do futsal, comecei a estudar o futsal. Estou me especializando agora em futsal. Estou acabando de fazer uma pós-graduação em futsal. E, graças a Deus, a gente teve bastante resultado positivo aí com isso, né? Mas a gente agradece a agente de saúde lá que, lá no comecinho, que identificou essa demanda, né? E a gente, graças a Deus, pôde atender ela através do nosso programa, que é o NASF, né? A gente trabalha junto, em parceria com a Estratégia de Saúde da Família, lá no bairro São José. E aí, a gente começou. E aí, graças a Deus, assim, repercutiu super positivamente, né? E aí, vieram atletas de outros bairros, de outras periferias, de outros lugares aí, querendo ingressar o projeto. E o projeto cresceu bastante. Antes da pandemia começar, né? A gente estava com quase 150 atletas inscritos no projeto, né? Agora a gente está voltando aos poucos, com algumas categorias. Vamos ver como é que a gente vai retornar, né? Já recebi alguns outros convites aí também, para estar fazendo parte de outras escolinhas. Então, vamos... Estou estudando as propostas aí. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós aí no futuro. Na NASF, você ficou quantos anos, Diego? Ô, Beto, na verdade, o NASF existe até hoje. Eu estou lá até hoje, né? É que, assim, o projeto surgiu através de lá, né? E eu estou lá até hoje. A gente desenvolve o trabalho lá com a comunidade ainda, porque não é só com o adolescente e criança, né? A gente trabalha com todo o público, com idoso, com acamado, com cadeirante, com todo o público. A gente trabalha ali na unidade de saúde, né? A gente atende esse pessoal e o trabalho continua. Eu estou lá no NASF ainda também. É que você começou e continuou com o trabalho desde jovem, adulto e também idoso, né? Continua esse trabalho, né? Isso. Na verdade, a gente trabalha, o NASF trabalha com manutenção, prevenção e promoção de saúde, né? Então, a gente tenta fazer a manutenção das pessoas mais idosas, né? A gente promove saúde para crianças e adolescentes e pessoas de meia idade aí, né? E também a manutenção de quem quer manter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável, né? Porque a nossa equipe tem nutricionista, tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem centro social. Então, a gente atende as demandas do bairro lá. A gente tenta abranger todo mundo. É difícil, porque, assim, é uma equipe só para uma área bem grande, que a gente não atende só São José. A gente tem São José, o Planalto, São Vicente. A gente atende a zona rural também da cidade, mas as outras unidades também têm outras equipes, né? Mas só o nosso NASF já atende tudo isso aí. A nossa área, se eu não estou enganado, dá umas quase 40 mil pessoas. Então, é muita gente para a gente atender. Então, a gente não tem perna para atender todo mundo, mas conforme for surgindo a demanda, a gente vai fazendo os atendimentos, vai fazendo os encaminhamentos para a rede aí, que tem diversos setores aí, que tem o NGA, tem o AME, tem diversos lugares aí que a gente consegue encaminhar, né? Para estar dando continuidade no atendimento. No caso, a pessoa já está enferma, né? Já está adoecida. Mas a gente trabalha mais com promoção, prevenção e manutenção da saúde. Ô, Diego, você é natural de Mirandópolis, né? Quando você veio para cá, aí, de repente, você teve a ideia de fazer esse trabalho. Você já fazia lá em Mirandópolis? Ô, Beto, na verdade, a gente é esportista, né, Beto? Então, eu sempre gostei do futebol, do futsal. Sempre joguei futebol, sempre joguei futsal. Fiz a faculdade de educação física no intuito de trabalhar com isso, né? Dei aula em escola, cheguei a trabalhar como professor de escola, lá em Mirandópolis mesmo, né? E aí, graças a Deus, a gente começou o trabalho, né? Quando começou o trabalho, aí surgiu um pouquinho mais de interesse nessa área da minha pessoa. E aí, eu fui atrás, né? A gente sabe que a gente tem que se capacitar, senão a gente fica para trás. Então, fui estudando, fazendo cursos, aperfeiçoando. Tive cursos aí com grandes nomes do futsal, né? Que é o Marquinhos Xavier, que é técnico da Seleção Brasileira. Que é o Eric Pereira, que é treinador do Sub-20 do Jack Cronin, da Seleção Brasileira também. O Vanildo Neto também, que é da Seleção Brasileira Sub-20 também. Então, o Felipe Sack, que é treinador da base do Corinthians. A Fernanda Grandes, que é treinadora da base do Palmeiras. Então, eu tive diversas experiências legais aí. Bastante conhecimento e ensinamento na área do futsal, né? E, graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho legal aí com o pessoal. Está repercutindo legal. Muito legal mesmo. Graças a Deus. A gente está conseguindo revelar alguns atletas aí. Antes da pandemia começar, a gente tinha três meninos fechados com o Campo Mourão, lá no Paraná. A gente ia levar já, mas aí veio a pandemia, estragou um pouquinho. Agora a gente está retomando. Já surgiu umas novas propostas para alguns meninos aí. A gente foi disputar um torneio esse final de semana. E os meninos se destacaram. E já surgiu umas novas oportunidades aí. Então, a gente está conversando com os pais. Porque, assim, a gente também não quer colocar os moleques em barca furada, né? Ainda mais que é longe. É uma equipe do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai trabalhando aí nesse intuito aí, né, Beto? Quem sabe, uma hora um menino não dá certo aí. E seja espelho para os outros meninos aí. Acreditar no sonho aí. Porque a gente sabe que é difícil, que falta oportunidade, que falta incentivo. Porém, né, tem guerreiros. Eu falo que eu sou um guerreiro. Tem guerreiros igual eu, igual o Queijinho, igual diversos professores aí que tem aqui na cidade, né? Então, tem os guerreiros aí que lutam por essas crianças aí, por um futuro melhor aí. Não que a gente quer que a pessoa vire atleta, né? A gente quer que lá na frente eles sejam cidadãos do Bens, né? Que lá na frente eles se formem, façam faculdades também, né? Tenham a profissão deles, né? Então, assim, o nosso intuito maior é esse, né? Formar cidadão, né? Não é formar atleta. Mas, claro, que a gente que trabalha no meio esportivo, né? Claro que a gente também tem que voltar a isso, né? A gente tem que tentar formar atleta também. Porém, né? Igual eu falei, o nosso maior orgulho é ver um menino na rua e falar Ô, professor, arrumei um serviço. Ô, professor, tô assim, assim, assim e tal. Então, isso é, pra nós, é de muito orgulho. É, certo. É que nem você mesmo disse, veio de Mirandópolis pra cá e começou a fazer esse trabalho aí com os jovens, né? E é lógico que você sempre, como você mesmo disse, sempre gostou do esporte. E o futebol de salão tá mais aí na sua veia, né? Mais o futebol de salão. Mas, além do esporte, eu tô dizendo assim, que você também partiu pra o lado social com adultos, né? E também com o pessoal já mais da terceira idade, né? Que você também começou a trabalhar, além do esporte, pra garotada, né? É, Beto. Graças a Deus, hoje a gente tem, assim, bastante admiradores do nosso trabalho, né? Então, a gente tem grandes parceiros aqui na cidade. A gente consegue fazer um trabalho social também. Tem bastante família que a gente sabe que tá precisando de uma ajuda. E, assim, eu não exponho rede social, não gosto dessas coisas assim, né? Porque eu acho que acredito que uma mão, a mão que dá a outra não precisa saber, né? Então, pode ver que eu nem exponho rede social. Mas a gente faz bastante trabalho de doação também. Eu recebo bastante roupa. Tenho aqui em casa até um guarda-roupa só de roupa de doação. Então, sempre que eu sei que alguma família tá precisando, a gente vai e ajuda. Tem uma pessoa que me ajuda muito com alimento também. Então, a gente consegue tá ajudando algumas famílias aí nesse sentido social também, né? E, assim, Beto, é uma coisa que é muito prazeroso. E a gente que faz o social, que faz acontecer, nossa, a gente fica tão feliz que a gente quer fazer cada vez mais. E, graças a Deus, tem dado certo aí com os parceiros que a gente tem. Agora, ô Diego, você, assim, não tem ainda, por exemplo, uma sede própria ainda? Você ainda continua fazendo trabalho na escola, né? Ou é em algum centro de lazer? Como é que é? Então, Beto, por enquanto, a gente tá em quadra de escola ainda, né? E, assim, a gente não retornou ainda porque a gente mandou ofício pra Secretaria do Estado, pra Secretaria da Prefeitura ainda. A gente tá esperando a resposta do ofício, né? Então, a gente, igual, os meninos já treinavam. A gente foi pra competição com os meninos que já treinavam, que já tinha uma didática com a gente ali legal. Então, a gente foi pra competição, que os meninos já a gente sabia que eles poderiam dar resultado ali dentro da quadra. Então, a gente foi passando algumas coisas que a gente adquiriu ao longo do tempo aí com os estudos, né? E, graças a Deus, eles assimilaram bem e deu certo. E também agradeço ao Real Madruga, a equipe do Real Madruga, né? Que tô fazendo um estágio lá e tá sendo muito proveitoso pra mim também. O professor Francis, que é um grande professor mesmo. Nossa, eu... Hoje, pra mim, é um exemplo. Pra mim, é o cara do futsal. Pra mim, é ele hoje, né? Que é o professor do Real Madruga. Então, agradeço muito o acolhimento do Bruno lá comigo. Então, eu acompanho os treinos do Madruga sempre que eu posso. Eu tô junto com os meninos lá do Madruga também. E aí, né? Isso daí a gente só tem a ganhar com isso também, né? Quem sabe um dos meninos do nosso projeto não possa integrar ali o time do Real Madruga também, né? No futuro aí próximo, né? Então, a gente agradece aos admiradores, aos apoiadores da cidade. Porque sem eles também a gente ficaria de mãos atadas aí, né? Infelizmente, né? A gente busca apoio do poder público. Às vezes, a gente não consegue. A gente... Tanto de não que a gente recebe. Às vezes, a gente desanima, né? Às vezes, a gente fala, ah, não vou mais atrás, tal, tal. Mas tem que ser perseverante. Graças a Deus, eu fui perseverante. Sou guerreiro. Sou... Vou atrás. Luto. A gente foi disputar uma competição esse final de semana. A gente foi com recurso próprio e com ajuda de amigos, de apoiadores. A gente não teve ajuda da prefeitura nesse momento por conta da pandemia. Acredito que seja por conta disso, né? Mas a gente não deixou os meninos sem participar, porque a gente sabia da importância dessa competição. A gente sabia que era uma competição nivelada, uma competição de nível alto, né? Que poderia trazer algo benéfico para algum atleta. E graças a Deus, deu certo aí. Os meninos receberam umas propostas legais aí. E vamos continuar o trabalho, Beto. Bem, da NASF, agora, você está com o projeto Caminho do Viver. Fala um pouquinho desse projeto. Então, Beto, aí, através do NASF, né? Que a gente montou a escolinha. E aí, a gente foi conversando com alguns responsáveis nossos. E a gente achou um nome bem sugestivo, que é o projeto Caminhos do Viver, né? Porque, igual eu falei, o nosso intuito é formar cidadão, né? Então, a gente achou um nome bem sugestivo. E, assim, onde a gente vai, né? Todos sabem que é um projeto social. Que depende de recursos de outros lugares, tudo, né? E a gente é super respeitado. E, assim, igual eu falei, muita gente quer participar do projeto hoje. Hoje, tem bastante meninos aí, tem meu WhatsApp aqui na cidade. Então, todo mundo... Ô, professor, voltou o treino? O professor, todo mundo quer treinar, né? Tudo. Então, a gente fica muito feliz com isso. E agradecer a você também, né? Que lá no comecinho de tudo, foi um grande incentivador para a gente também, né? A gente conseguiu lá disputar o Campeonato Paulista. Aí, você deu uma honraria para a gente lá do troféu de destaque esportivo, né? Então, foi muito bacana também. É que lá deu um incentivo a mais para a gente não parar com o projeto, né? E, igual eu falei, o projeto é isso. O projeto, o intuito é não deixar as crianças na rua e estar formando cidadões do bem. Certo. Agora, vocês estão aí participando de uma competição lá na cidade de Assis. Inclusive, vocês estiveram aí participando, já participando aí na semana passada. Fala um pouquinho dessa participação. Como é que foi os primeiros jogos? Os resultados? Como que é esta competição? Então, Beto, foi uma competição de tiro curto, na verdade, né? Foi competição no sábado e no domingo. Então, a gente jogou cinco jogos, três jogos no sábado e dois jogos no domingo. A gente conseguiu ficar com o vice-campeonato da competição. A gente foi vice-campeão da competição, né? Mas os meninos foram muito guerreiros aí, né? Jogaram cinco jogos. Como a gente foi com transporte próprio, a gente foi em sete atletas, porque a gente foi só em dois carros. Agradeço também a minha namorada que está aí assistindo. Ela foi guerreira também, me ajudou aí. Então, se não fosse ela, a gente também não tinha conseguido ir, porque só iria meu carro e não dá, só cabe quatro pessoas, né? Então, a gente foi em sete pessoas para jogar cinco jogos em dois dias. Pensa, os meninos na final estavam sem perna, né? Mas foi legal, porque assim, a gente caiu numa chave bem forte, pegou o Botucatu logo no primeiro jogo. A gente empatou 5x5 num jogo bem desgastante, um jogo corrido, a quadra é pequena, então a marcação tem que estar alta toda hora. É intenso o jogo e aí sem reserva, é difícil, né? Com dois atletas só no banco, tudo. Mas, graças a Deus, os meninos se superaram aí. A gente tinha algumas equipes, tinha Botucatu, tinha Mirandópolis estava participando, Miguelópolis, Assis mesmo estava participando, Piratininga, tinha bastante cidades lá perto de São Paulo ali, participando também. Aí a gente pegou Miguelópolis na primeira fase, ganhamos de 3x2 e pegamos Miguelópolis na final e ganhamos de 2x0. Mas eles tinham 15 atletas, nós tínhamos 7. E qual a categoria? Sub-18, Beto. Sub-18, né? Sub-18. Agora, você fez sub-18, participou só no sub-18. Isso, esse final de semana é a categoria sub-10. Acredito que o professor Juan vai estar participando. Eu vou na sub-16 e no sub-17 ainda, que vai ser sub-16 em setembro e sub-17 em outubro. Aí eu vou levar essas categorias também. Já estou até arrumando lugar para a gente estar voltando aos treinos com os meninos aí, para a gente chegar lá mais preparado, né? Porque assim, os meninos estavam sem treinar. Por mais que a técnica deles, tudo, fosse boa, né? O gás aqui, né? O pulmãozinho estava difícil, porque os meninos tudo parados aí. Um ano e meio parado, sem fazer físico, né? Essas coisas, fundamento, essas coisas. Então, era na superação mesmo, né? Porque o outro time com 15, trocando toda hora. E o nosso time tendo que manter o quarteto dentro da quadra ali, é difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ver esse campeonato aí. A gente ficou triste, porque a gente fez um grande jogo na final, só que pegamos uma grande equipe do outro lado, com os meninos também muito bons. O goleiro deles estava numa tarde muito inspirada na final. Fez um gol e fechou o gol. Então, mas foi muito legal, muito bacana mesmo, Beto. Agora, o Diego, que nem você diz, né? Que você tem aí alguns belegados que ajudam você, que colabora mesmo, porque tem despesas. Que nem vocês foram lá em dois carros. Foi o seu carro, com a sua noite também foram carros. Isso tem despesas de combustível. Você tem que, durante o trajeto, ir e volta. Tem que preparar lanche para a garotada, tal, tudo, né? E isso, se não tiver alguém que possa te ajudar, fica inviável tocar sozinho, né? Porque a despesa é grande, né? Com certeza. O Beto, então, a gente tem bastante, igual eu falei, tem bastante empresa aí que ajuda a gente. Então, a gente agradece as empresas aí que são apoiadoras do projeto, né? E assim, é que, igual eu falei, acredito que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Mas, já que você está dando essa oportunidade de a gente falar, então, a gente fala, né? No sábado, a gente conseguiu um recurso para a gente estar pagando almoço para os meninos, né? Então, a gente deu o almoço para os meninos, aí a gente falou, ó, vocês vão ter que levar dinheiro para o lanche à noite, no sábado, e para almoçar no domingo. Os meninos, à noite, conseguiram comer, porque eles levaram dinheiro, comeram o lanche e tal, mas a maioria jogou sem almoçar no domingo. Por quê? Porque a gente não tinha recurso para pagar o alimento para eles, né? O que a gente deu? Deu pão com mortandela para os meninos antes do jogo, da final. Foi duas e meia da tarde. Os meninos comeram um pão com mortandela. Então, por isso que eu falo, que os meninos são guerreiros, eu estou lá na luta por eles, né? Mas, assim, sem recurso fica muito difícil. Então, os meninos comeram pão com mortandela para jogar a final. Acordaram domingo de manhã, foram comer pão com mortandela para jogar a final. Então, é difícil, Beto. Comeram salgado ali só e já foram jogar. É complicado. Infelizmente, a gente não teve apoio, igual eu falei, eu acredito que foi por conta da pandemia, né? Mas a gente vai continuar a luta aí, Beto. A gente está brigando atrás de mais apoiador, tudo para dar uma estrutura melhor. A gente precisa... A gente sabe que é difícil, que a gente precisa estruturar melhor o trabalho, né? E agora, fazendo a pós-graduação, eu tive algumas aulas de gestão. Então, a gente viu como é que é, né? A gente já sabe um pouquinho mais. Então, a gente sabe que a gente precisa organizar melhor também. É tipo assim, igual já estava prevista a competição, poderia ter começado a correr atrás das coisas antes, porque, às vezes, teria dado certo também de ter arrumado o almoço para eles no domingo. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas, assim, aos pouquinhos a gente vai encaixando as coisas, né? E a gente precisa de material, a gente precisa de recurso, porque nada é de graça, né, Beto? Você sabe, você está na luta na rádio também, você sabe também que nada é de graça. E a gente faz o que a gente gosta, né? Porque, assim, às vezes, igual eu no projeto, eu não ganho um centavo. Eu faço porque eu gosto do futsal, eu gosto de estar vendo os meninos se destacando, eu gosto de ver o jogo dos meninos, de ver o que a gente propõe para eles, dando o certo dentro da quadra. Nossa, é muito gratificante. Então, a gente faz o que a gente gosta desse trabalho social. É igual eu tinha falado lá no começo para você, é gratificante, é muito gratificante. Então, a gente continua o trabalho aí. Já faz quantos anos que você faz esse trabalho, Diego? Ô, Beto, eu estou no NAF desde 2010, que eu vim para cá, em Aracetuba, eu morava em Mirandó, eu vim para cá em 2010, né? Eu estou no NAF desde 2010. A gente começou com o projeto do futsal em 2016, em janeiro de 2016. Então, já está indo para cinco anos aí, já. Certo. Agora, começou em 2010, né? Nós estamos em 2021, já faz 11 anos, né? É, que eu estou aqui em Aracetuba 11 anos. É, 11 anos fazendo esse trabalho, né? Isso. Mas, assim, o social mesmo eu não fazia. fazia o trabalho que o NAF exige que eu faça, né? Que era o trabalho de prevenção, de manutenção, de promoção de saúde, isso eu desenvolvia. Agora, o trabalho social começou mesmo em 2016. Quando a gente começou com o futsal, aí você foi vendo as situações, aí você vai conhecendo as famílias, você vai conhecendo as necessidades, aí você fala, meu Deus, vamos fazer por mais. É difícil. Só para viver, estar ali dentro para vocês conhecerem, ver o que tem de gente passando necessidade, né, Diego? Sim, sim, sim. E, assim, às vezes, Beto, a gente acha que é uma coisa... Ah, não, a pessoa está ali porque ela... Não, é assim, é uma pessoa que não tem um tênis, quer ir para a escola de tênis, não tem um tênis, quer jogar o futsal, não tem o tênis, vai jogar descalço, quer jogar um campo, não tem a chuteira, mas vai lá com um tênis qualquer, tenta jogar, né? A gente sabe da paixão de todo mundo aí pelo esporte, principalmente pelo futebol, né? Os outros também, né? Mas, principalmente pelo futebol, né? Então, a gente via isso, a gente ficava muito triste, né? Eu conto essa história, já contei, acho que duas vezes que eu fui no programa, eu comecei, assim, a levar lanche para os meninos. A gente foi jogar um jogo lá no bancário, contra o time do Planeta Esporte, lá na Cidinha, né? Era duas e meia da tarde, aí o menino passou mal, ele falou, professor, me tira. Aí eu falei, não, ele estava até bem no jogo. Eu falei, não, continua, continua um pouquinho. Ele falou, não, professor, me tira, não estou bem. Aí eu tirei ele, ele deitou no chão, já deitou no chão branco, assim. Aí comecei a abanar ele, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, estou sem almoçar, era duas e meia da tarde. Aqui lá me cortou o coração, e aí a gente começou a correr atrás de recursos, a gente começou a... Aí foi ali que foi o up para começar a trabalhar mais esse lado social também. Esse projeto, projeto Caminho do Viver, ela já é um projeto construído, é um projeto que tem seu registro, como é que é? Então, Beto, a gente tem tudo escrito, a gente tem projeto escrito, tem tudo, só que a gente não tem registro ainda, porque, na verdade, eu precisava abrir uma MEI, um CNPJ e tal, e eu não consegui fazer isso ainda, porque também tem recurso, precisa de diretoria, precisa de uma equipe toda. Então, assim, a gente tem os apoiadores, porém muita gente não quer assumir o compromisso de estar ali semana a semana, às vezes fazendo uma reunião, alguma coisa, então é complicado, mas a gente está na luta aí para estar tentando registrar o projeto e, quem sabe, colher coisas boas aí com isso também. Não, você já vem colhendo já há muito tempo, o Diego, a gente que acompanha o seu trabalho, quando você começou a participar dos campeões nato na Liga, aí o resultado começou a aparecer, aí você começou... Então, Berto, agora lembrando também, agradeço também o Benante da Liga, quando a gente começou, aí eu fiquei sabendo do campeonato, os meninos falaram, pessoal, a gente tem que disputar o campeonato, eu não sabia de campeonato, aí eu fiquei sabendo que tinha Liga de Aracatuba e tal, fui atrás do Benante, conversei com ele, aí tem aquele preconceito das outras equipes, falaram, ah, mas São José, mas São José, mas São José, São José vai brigar, não sei o que, todo mundo imaginou que ia brigar, aí a gente foi lá, graças a Deus os meninos se comportaram, foram exemplos aí, durante as competições que a gente já disputou com o Benante aí, graças a Deus, a gente está até hoje, é um grande parceiro também o Benante, é um cara batalhador também, que luta ali pelo nosso futsal, então a gente agradece também o carinho que ele teve pelo acolhimento com o nosso projeto, e graças a pessoas igual ele, a você, a pessoas que gostam do esporte, que acompanham o dia a dia aí nosso, não só meu, mas os outros escolinhas também aí, que vocês dão oportunidade para estar falando, então graças a vocês, a gente continua perseverante na luta aí, né? É, mãe, eu inclusive admiro muito você, seu trabalho, parabenizo, a gente acompanha desde o início, eu sei que a luta que você teve, as dificuldades que você teve, até a própria discriminação, que eu sei que vocês também tiveram, mesmo porque quando eu entrava em quadra, eu sei que muita gente, alguns adversários, não os generalizando, mas até alguns, um ou dois atletas, até discriminaram por ser o São José, mas você, com o seu trabalho, com o que você fez, com essa garotada, deu a volta por cima, e está aí um exemplo, que inclusive o São José, esses garotos são melhores, coisas que muitos aqui, que se diz aqui do centro da cidade, né? Então, eu sei que a discriminação que vocês tiveram, tem campeonato, não é verdade? Realmente, Beto, a gente sofreu muito, muita discriminação, na verdade, a gente sofre até hoje, na verdade, né? Mas, hoje, igual eu falei, já, o projeto já é um pouquinho mais respeitado, então, as equipes já respeitam, já sabem que é um projeto sério, Que é um projeto que a gente, não vai para brigar na quadra, eu falo para os meninos do projeto, eu falo para eles, se vocês querem se destacar, não se destaquem por briga, se destaquem por mérito dentro da quadra, se outra equipe quer brigar, deixa eles brigarem sozinhos, vai, se vocês querem se destacar na cidade, se destacar no cenário do esporte, que vocês estão praticando, né? Não é brigando que vocês vão se destacar, é dentro da quadra, praticando o que vocês sabem, e graças a Deus, Beto, é prazeroso demais, a gente vê os resultados, tem uma sala de troféu enorme aqui em casa, graças a Deus também, Então, a gente já disputou diversos campeonatos, já rodamos o estado quase todo, já saindo para fora do estado para disputar a competição, então, é muito bacana, é muito legal, a gente vê isso daí, é tomando uma proporção muito grande, então, é muito legal, Beto, muito legal mesmo. É, legal mesmo, esse trabalho que você faz, ele está de parabéns, o Diego, e a gente sabe que você, como deu um exemplo aí, o garoto foi jogar, que pediu para sair, porque não tinha que ter feito uma refeição, não conseguiu almoçar, né? Talvez, por quê? Família carente, sem, talvez o alimento dentro de casa, veio para o sacrifício, mas o garoto, é o tipo dos garotos que vem para o sacrifício, porque eles querem vencer na vida. Com certeza. Eles querem vencer na vida, e você está sendo uma pessoa responsável, para que esses garotos aí, possam realmente ser uma pessoa digna amanhã, e eles também estão se ajudando, né? Com certeza, Beto, o que eu fico mais grato é isso, é receber uma mensagem de um pai, é um pai levar um menino ali, num ponto de ônibus, num ponto que a gente vai sair, e agradecer o trabalho, que a gente está fazendo com o filho dele, Então, a gente fica muito grato com isso também, Beto, graças a Deus, tem dado uma repercussão legal, né? Claro que a gente nunca está satisfeito com o que a gente alcançou, a gente quer sempre mais, né? E assim, a gente está em busca do mais, a gente está em busca do mais, a gente quer representar mesmo a Araçatuba na categoria de base, nas categorias de base, então a gente quer mesmo representar a Araçatuba, a gente quer brigar pelo esporte, a gente quer mostrar que a Araçatuba tem potencial para ter um futsal forte, não só a equipe adulta do Real Madruga, que é muito legal, e é importante ter isso na cidade, o Real Madruga, o vôlei futuro, essas coisas, por quê? Porque são espelhos para as crianças que vêm lá embaixo, isso é muito importante ter, e a gente quer também mostrar que a gente também é capaz, que a gente tem potencial, para estar também jogando contra grandes equipes, ano passado não, ano retrasado a gente foi para um estadual, conseguimos classificar, jogamos contra o Magno, jogamos contra o São Caetano, jogamos contra o São José, que é tudo equipe de liga nacional, e assim, foi um resultado muito positivo para a gente, a gente conseguiu ganhar de uma dessas equipes, perdemos para outras duas, mas porém, os professores pegaram o meu contato, gostaram do nosso atleta, a gente manteve o contato até hoje, tenho contato com os professores do Magnus, da categoria sub-18, é meu amigo, o professor do São Caetano também, a gente conversa direto, então também é meu amigo, porém é muito difícil o mundo do futsal, o futebol é um pouquinho, não que seja mais fácil, mas o futebol, por ser mais atletas, acredito que seja um pouquinho, um caminho um pouquinho mais estreito, porém é difícil também, mas a gente tem conversado com as equipes, agora está, graças a Deus, está voltando as coisas ao normal, algumas equipes já convidaram a gente para estar fazendo alguns amistosos, lá em São Paulo, contra eles, para estar avaliando os nossos atletas, então a gente só está esperando as oportunidades aí voltarem, que é o transporte, as coisas da prefeitura, voltarem com o apoio da prefeitura, e a gente conseguir estar levando esses meninos para lá, para estar mostrando que a gente também pode estar lá também. É verdade, mas eu sei que você, inclusive, tem alguma colaboração de pessoas aí, que colabora com você, que inclusive, não precisa nem citar nome, que pessoas até não gostam que citam nomes, mas se alguém mais queria aparecer, para querer ajudar, tal, como é que faz para entrar em contato com o Diego? Roberto, então, o projeto tem rede social, eu tenho minha rede social particular, que é Diego Moreno, e o projeto Caminhos do Viver tem rede social, então, só mandar, tem Instagram, tem Facebook, só mandar uma mensagem lá, que a gente entre em contato, que a gente vai atrás, a gente leva bastante o nome das empresas, que apoiam a gente, igual, a gente disputou competição em Assis, a gente já disputou competição em Maringá, a gente já disputou competição em São Paulo, a gente está rodando o estado todo aí, levando o nome das empresas, aqui na cidade também, com as competições que tem na cidade, então, a gente leva os uniformes, leva os patrocinadores, para estar tirando foto, para a gente postar nas redes sociais, graças a Deus, a gente alcança um público muito legal, a gente fica muito feliz com isso, que a gente alcança um público muito legal também, então, a gente torce aí, para que apareça mais empresas, porém, Beto, a minha luta não diz isso, eu vou, pego o projeto escrito, levo, vou lá na empresa, bato na porta, lá, porta a porta, então, se alguma empresa estiver aberta, a ver o projeto, a analisar o que é o projeto, o retorno que ele dá para a empresa também, então, se alguma empresa estiver aberta e quiser entrar em contato com a gente, ou se não, igual sempre você deixou o espaço aberto, pode falar com o Beto, o Beto tem meu contato particular, o Beto fala comigo, você deixou aberto o espaço, então pode falar com o Beto, o Beto, tal, e a pessoa entra em contato com o Beto, e o Beto fala para mim, Diego, passa em tal lugar, e aí a gente, uma mão vai lavando a outra, e a gente vai ajudando, se ajudando aí, né, Beto? com certeza, Diego, com certeza, porque a gente conhece o seu trabalho, e a gente poder ajudar, a gente vai ajudar sempre, né, porque a gente sabe do trabalho que você já faz aí, desde 2010, Diego, estava com saudade de bater um papo com você, fazia tempinho, por causa dessa pandemia, estava todo mundo afastado, as atividades paradas, agora voltando, né, gradativamente, e tenho certeza que eu acho que mais para o final do ano, as coisas vão melhorar mais ainda, e que 2022 podemos voltar com a força toda, com a corda toda aí, nos campeonatos, né, participando, fazendo esse trabalho, dando continuidade desse trabalho bonito aí, que você tem feito, e também mandar um abraço para os garotos, né, porque os garotos estão sempre acompanhando o programa, sempre acompanhando, com certeza, né, então, garotada aí, do projeto Caminho do Viver, que era do NASF, agora o projeto Caminho do Viver, também um abraço para vocês, parabéns por estar aí, ter aceitado esse projeto, ter aí compartilhado com o Diego, estão aí na luta aí, está de parabéns, a garotada, e tem, eu sei que muitos que começou ali, pequeno, atleta, hoje já estão com a idade mais acima, está te auxiliando também, isso é importante, continua no projeto, mas já como colaborador na parte técnica com você, né, no dia a dia, né, Diego? É, Beto, graças a Deus, a gente tem bastante menina aí, que quer também ingressar nessa área, né, que quer estudar educação física, então, igual falei, né, então a gente espera aparecer mais oportunidades aí para a gente, quem sabe, a gente não consegue uma bolsa atleta para o nosso atleta aí, né, fiquei feliz que eu vi uma publicação da Secretaria do Estado, que vai ter a Copinha Sub-16 esse ano, vai ter os Jogos Estaduais Infantil, então já fiquei super feliz que já vai voltar, né, os Jogos Estaduais Infantil, pelo menos, essa competição vai ter, não teve Jogos Regionais, não teve Jogos da Juventude, mas vai ter os Jogos Estaduais Infantil aí, que é a categoria até 16 anos, então, a gente pretende trabalhar em cima dos meninos, deixar os meninos prontos, para quem sabe, né, a gente não recebe o convite da Secretaria, para a gente representar o município de Arastatuba aí novamente, né, a gente já representou em duas edições, e a gente foi campeão das duas, quem sabe uma terceira oportunidade não aparece aí, da gente estar representando novamente, né, e assim, os meninos, eles sabem que podem contar comigo sempre, né, que a gente está junto, e mais uma vez, Beto, agradeço aqui a parceria, o convite da gente estar aqui, né, o projeto, Beto, só para esclarecer uma coisinha, o projeto, graças a Deus, o projeto, ele abriu muitas portas para mim, então, hoje eu dou aula particular de futebol, né, também, então, abriu diversas portas aí, bastante escolinhas aí, até de futebol, me convidaram para ser treinador, tudo, mas eu gosto mais do futsal, né, porém, algumas escolinhas me procuraram de futebol, para mim estar ajudando, apoiando também, a estar fazendo o futebol, então, a gente está estudando algumas propostas aí, porque a gente que gosta do meio esportivo, né, a gente tem que tentar saber de tudo um pouco, né, Beto? É verdade, é verdade, Diego, um abraço, obrigado pela sua participação, até a próxima oportunidade, para a gente voltar a bater um papo novamente. Valeu, Beto, obrigado, Beto, pelo convite aí, sucesso aí no programa, viu, parabéns mesmo, pelo que você faz, pela cidade aí, e pelo esporte, eu acompanho você aí sempre, então, parabéns, você é um guerreiro, um batalhador aí, que ajuda o esporte a, dar uma alavancada, não só o esporte profissional, mas também o esporte amador aqui da nossa cidade, que eu vejo você correndo tudo quanto é minicampo aí, acho que do domingo, não sei, você deve chegar em casa atrasado para almoço, né, porque você fica correndo atrás do minicampo aí, né, mas isso é muito legal, a gente gosta do esporte, o pessoal que te recebe no campo também tem um carinho enorme por você, acompanhe suas redes sociais aí, veja o pessoal comentando as suas publicações aí, então, isso é muito legal, parabéns pelo seu trabalho aí, Beto, que Deus abençoe cada vez mais aí, e que a gente possa estar junto há muito tempo aí ainda, com certeza, e com grandes conquistas aí, com coisas novas aí para a cidade aí, que a gente possa estar cada vez mais se destacando aí, brigadão, viu, Beto? Um abraço, obrigado a você, meu amigo, fica com Deus, tchau, tchau, amém, são seis horas mais 52 minutos, um abraço aí para o pessoal que está sempre nos acompanhando aqui no nosso programa também, tem o Cauã Lazão, o Neigirão, o grande Neigirão, né, o Vinícius Oliveira, o Gustavo Custódio, deixa eu ver aqui, o Jefferson, Jefferson Jean, Alberto Silva Silva, Adelina Alão, Daniel Valero, grande Danielzinho Valero, Nivaldo Souza também, lá de Guarajú, lá de Pós-Iguaçu, é o Newton Paché, Parrecho, Nilson Parrecho, grande árbitro fiscal, Aline Ollier também, Luan Gomes, Edson Kleber, então tem muita gente nos acompanhando, Siqueira Contábil, Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral, Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim, e o telefone 3622-5482, Tabata Veículos, compra e vende carros novos e seminovos e também financia Tabata Veículos, fica na Rua Cristiano Olson, 1517, entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias, o telefone é 3621-2405-99741-7500, bicicletas é com a Real Bike, você encontra bicicletas com os melhores preços da cidade e da região, e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, Real Bike, Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrak, e o telefone 3621-1150. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas, lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região, são quatro lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e Aracatuba, em Aracatuba, a Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, Esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 991097284. Revistaria do Pedrinho, há 40 anos na Cucídia Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, telefone 99727-5559. Atenção, Aracatuba e região, chegou o gigante da construção, do básico ao acabamento, com materiais eletro, hidráulicos, portas de alumínio e também de madeira, e todos os tipos de materiais para sua construção ou reforma da sua casa. E você ainda vai encontrar com os melhores preços da cidade e da região. Vá lá e confere os preços. O gigante da construção fica na rua do FICO 441-441 em frente à Taxa Econômica Federal. E os telefones é 3441-2113 e 99610-2113. Um abraço também para o amigo Adolfo Góes, grande Adolfo Góes, Esse também é um batalhador, hein? Bem, vamos falar dos jogos que esteve ontem e daqui a pouco também vamos falar dos jogos da Lifa, que teve rodada nesse final de semana. E o Flamengo ontem com muitos gols e uma ótima atuação e um clássico repleto de moral pela quinta vez em sua história. O Flamengo goleou de por 5x1, Olímpia, lá no estádio Mané Garrincha, com gols de Gabigol 2, né? 2 gols Gabigol ontem, Bruno Henrique e William Arão e Solceudo contra, deu aí a vitória de 5x1 para a equipe do Flamengo aí, que está aí classificado aí, né, para as quartas de final aí, time do Flamengo, que vai pegar o Palmeiras, Palmeiras não, Palmeiras, o Flamengo pega o ganhador de hoje entre o Fluminense e o Barcelona, né? Então ontem o Flamengo realmente deitou e rolou ontem, fez um grande jogo aí e a vitória já estava aí, né? Está desenhada, já tinha vencido o primeiro jogo de quatro, né? E em casa não ia ser diferente. Então grande vitória da equipe do Palmeiras. Já o Atlético Mineiro, também ontem pela Libertadores, né? Acabou vencendo aí o jogo por 3x0 o River Plate, atropelou o River Plate, o Hulk deitou e rolou ontem, né? E o time mineiro agora está aí, né? Inclusive tinha vencido o primeiro jogo lá por 1x0 e agora ontem no Mineirão venceu por 3x0 e está aí, né? Garantiu vaga nas semifinais aí da Libertadores e o Galo vai enfrentar o Palmeiras. Palmeiras que venceu a equipe do São Paulo, hein? Esse jogo vai pegar fogo, hein? E está aí, os gols do... da equipe do Atlético Mineiro foram marcados dois gols para o Zaracho e um gol do Hulk. O Hulk ontem, além de dar um... de dar um passe para o Zaracho fazer um gol, depois ele fez um gol que Deus me livre, hein? Brincadeira, né? O gol que o Hulk fez ontem aí. E agora, né? Classificado para a semifinal e agora esperar aí o jogo contra a equipe do Flamengo. E hoje tem mais um brasileiro disputando uma vaga para a semifinal, que é a equipe do Fluminense. É o Fluminense que anda mal das peras no Campeonato Brasileiro, né? Mas essa é outra competição. Então vai decidir esta noite aí uma vaga na Libertadores e, lógico, o grande sonho é o principal objetivo do clube nessa temporada, né? Que anda bem no brasileiro e depois do empate de 2x2 no Maracanã, o Fluminense joga fora o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. Missão difícil, complicada para a equipe do Fluminense. O jogo está marcado para as nove e meia da noite, Fox Sport mostra esse jogo. Está aí, Fluminense que está aí que empatou em 2x2, um novo empate 2x2 vai para os pênaltis, né? É, mas de repente o Fluminense aí não pode tomar gol, senão as coisas ficam complicadas aí, né? Então está aí o time brasileiro na Libertadores. Bem, nós vamos aos resultados dos jogos realizados no final de semana pela Lifa, né? Nós tivemos aí a 13ª rodada ali para o futebol de minicampo. Nós tivemos aí começar pela Série C. Pela Série C nós tivemos aí o Centenário venceu as 600 casas por 3x1 o time do Betão Beco 0 Real Esporte 3 Atlântico Taveira 2 Roseli 2 Amigos 1 Parças 2 Atlanta City 2 Lázio 4 Esporte Social 1 Planete Fitness 6 Chopiteiros 2 Benfica 4 Na Série B Primavera 0 Zona Leste 4 Manchester 1 Shakhtar 0 Número 1 4 IBR Arassa 2 Bairro de Moleques 0 Grilmo Arama 2 Real Sociedad 1 MDV 4 Turunaria do Cidão 5 Vila São Paulo 1 Cometa 2 Moleques da Vila 1 Traitu 7 Atlético Jequitibá 2 Junior 3 Red Bull 4 Atunião 3 Vila Rica 4 Na Série A Boa Vista Venceu por 4 a 2 Castelo Branco O Marama 4 Ajax 0 Atlético Esporte 3 Nescatler Nescatler 0 Náutico 0 Toyota 6 Creme Poran 0 Vila Nova 1 Amigos 0 Tottenham 1 Unidos da Vila 1 Atlético São José 0 E Ferrari 2 Lago Azul 5 A classificação Dentro dos grupos No grupo C O equipe do Centenário Lidera com 32 pontos ganhos Segundo Planeta Fitness Em segundo com 29 Terceiro Borussia com 29 Em quarto A 600 com 25 Em quinto Real Esporte com 24 Em sexto Roseli com 22 Em sétimo Porto Real com 20 Em oitavo Osparça com 16 Em nono Benfica com 16 Em décimo Amigos com 15 Em décimo primeiro Atlantacite com 12 Décimo segundo Atlético Taveira com 12 Em décimo terceiro Lágio com 10 Décimo quarto Esporte Social com 8 Décimo quinto Chopeteiros com 8 Décimo sexto O Beco Futebol Clube com 3 pontos Já na série B Em primeiro O MDV Futebol Clube com 33 pontos Em segundo Zona Leste com 27 Em terceiro Red Bull com 26 Em quarto Funaria do Cidão com 25 Em quinto Real Sociedad com 25 Em sexto Número 1 com 24 Em sétimo Família Traituco com 23 Em oitavo Ata União com 21 Em nono Vila Riga com 20 Décimo Cometa com 20 Décimo primeiro Grêmio Marama com 20 Décimo segundo IBR com 19 Em décimo terceiro Moleques da Vila Com 18 Em décimo quarto A equipe de Honor Com 12 Em décimo quinto Atlético de Quichitiba Com 10 Décimo sexto Manchester com 10 Décimo sétimo Shakhtar com 10 Em décimo oitavo Vila São Paulo Com 8 Décimo nono Bayer de Morec Com 4 Em vigésimo Primavera Júnior com 4 pontos Já na série A O Toyota lidera Com 37 pontos ganhos O segundo A Portuguesa Com 35 Terceiro Lago Azul Com 29 Em quarto Boa Vista Com 27 Em quinto Niso da Vila Com 27 Em sexto Náutico Com 26 Em oitavo A equipe do Vila Nova Com 21 Nono Atlético São José Com 20 Em décimo Atlético Esporte Com 18 Em décimo primeiro Família Amarama Com 16 Décimo segundo Tottenham Com 15 Décimo terceiro Castelo Branco Com 15 Décimo quarto Ajax Com 14 Em décimo quinto Israel Com 12 Décimo sexto Grêmio Poran Com 11 Décimo sétimo Décimo sétimo Neskatle Com Monterrey Com 10 Décimo oitavo Ferrari Ferrari Com 9 Décimo nono Efatá Com 7 Em vizésimo Amigos do Carlinhos Com apenas Um ponto Portanto Está aí Os jogos Da Lifa Na série A Na série B Na série C Amanhã Nós vamos dar Aqui também Os jogos Final de semana Vamos falar também Do Amistosão Tudo aqui Dentro Amanhã Dentro do programa Debate Esportivo Também Da rodada Do final de semana Do campeonato Brasileiro Atenção A Rassatuba e região Chegou o gigante Da construção Do base O cabamento Com materiais Elétrico Hidráulos Portas de alumínio E de madeira E uma infinidade De materiais Para a reforma Da sua casa Nem também Para a sua construção E ainda mais Você pode Você ainda paga Com os melhores Preços da cidade E da região Pode ir lá conferir Vai lá e confere Lá no gigantão Da construção Na rua do Fico 441 De frente A Caixa Econômica Federal Os telefones 3441 2113 E 99610 2113 O gigante Da construção Eu estaria do Pedrinha 40 anos Na Cucí de Almeida Com a Luiz Pereira Barreto Real Bike Vá lá Compra sua bike Com os melhores Preços da cidade E da região Você ainda pode pagar Até em 10 vezes No cartão Sem juros Somente na Real Bike Na avenida Mário Covas 2599 De frente A antiga Cobrac E o telefone É 3621 1150 Você vai lá e paga 10 vezes sem juros Não pode perder Essa grande oportunidade Lá Na Real Bike Agora você está reformando Está construindo Vai precisar de tinta Para pintar a sua casa Vai na Meda Tintas Lá você encontra As principais marcas de tinta Com os melhores preços São quatro lojas Em Andradina Virandoves Penapos Em Aracatuba Aqui em Aracatuba Na Meda Tintas Fica na rua Tiradentes 489 Esquina com a rua Bandeirantes E os telefones É 3623 997 E 991097284 Ed Leite Produção Audiovisual Propaganda Spot Chamada de eventos Vinhetas Aberturas E vídeo Ed Leite Telefone 99727 5559 São sete e seis Vamos embora, né? Vamos chegando ao final De mais um programa Debate Esportivo Mas amanhã estaremos de volta Para falar dos jogos Desse final de semana Aqui nos mini campos Da cidade E é lógico Falar também Dos jogos aí Da final Dos jogos do campeonato Brasileiro Tanto masculino Como feminino Tudo que vai rolar Nesse final de semana No futebol brasileiro Vocês estiveram conosco Agora Muito obrigado Boa noite a todos, né? E até amanhã Se Deus quiser E ele quer com certeza Estaremos aqui de volta Com mais um programa Debate Esportivo Tchau, pessoal Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.